É um prazer, vereador Gé, faça excelência, é um grande tribuno. Sr. Presidente, eu tenho quatro minutos, porque foram divididos, eu acho, né? Não, senhor, o senhor tem seis minutos. Seis minutos? Seis minutos. Obrigado. Não usarei tanto nesta tarde. Sr. Presidente, senhores vereadores, comunidade que nos assiste, eu só gostaria de parabenizar a grande comunidade do Garcia pela inauguração do novo telhado do AG, até porque era uma reivindicação antiga, foram investidos mais de 300 mil reais. E, presidente Wanderlei, isso nos deixa também alegres que nós podemos retornar no tempo e lembrar que em 2005 esta Casa Legislativa, através da sua mesa diretora, repassou para a Secretaria de Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde, quase 800 mil reais que foram aplicados especificamente na reforma daquele imóvel. Então, quando ontem se inaugurava o novo telhado, se entregava à comunidade, ao mesmo tempo, vereador Marcelo, essa Casa Legislativa, através das suas economias, daquilo que ela não gastou durante o ano, e o secretário Motta, na época, me colocou da necessidade, eu era presidente da Câmara, e todos os vereadores naquela época, vereador César, sim, concordaram em passar em dinheiro. Nós tínhamos quase 1 milhão e 400 mil em caixa, do qual quase 800 mil foram para o início das obras do AG e do Garcia, e em torno de 380 mil para o Bolsa Atleta. Eu só faço esse registro, porque muitas vezes olha-se para dentro da Câmara e se esquece do passado de tantas coisas que aqui foram feitas. Uma das primeiras Casas Legislativas do Brasil que aboliu o vereador Célio Dias, o voto secreto. Há quantos anos nós temos, vereador Betrebez, o voto aberto em todas as situações da Câmara. Fomos, talvez, se não pioneiros, mas talvez uma das primeiras Casas Legislativas do Brasil a tomar essa atitude. Então, eu só quis fazer essa menção, porque além de ajudas daquilo que a gente não usa, economiza pelas mesmas diretoras que passam e gastam o que é necessário, e realmente tem uma gestão firme em cima dos recursos públicos, a APAE já recebeu, e outras instituições de importância no nosso município. Então, seu presidente, cumprimentando as critérias de saúde por mais uma obra de reforma em treque, e cumprimentando, na época, os 15 vereadores que, em 2005, concordaram juntamente com o prefeito, então, João Paulo, em que aquele numerário fosse exclusivamente para a construção do Ambulatório Geraldo Garcia. A Câmara de Vereadores tem uma história bonita, vereador César Sim. E eu acho que nós temos que começar a resgatar tudo aquilo que por aqui se fez, e por aqui, tenho certeza, muito se fará ainda. Então, o tempo que me resta hoje, eu devolvo ao meu líder, Mantal, para que ele possa fazer uso dos três minutos restantes. Muito bem.